Natália Laje é uma atriz e apresentadora brasileira, que começou sua carreira aos 4 anos de idade, fazendo comerciais, ela participou de várias novelas, séries, filmes e peças de teatro, como O Amor Está no Ar, Malhação, A Lua Me Disse, entre outros trabalhos. Veja seguir um resumo da trajetória da atriz. Natália Laje Viana Soares, conhecida apenas por Natália Laje, nasceu em Niterói, dia 30 de outubro de 1978. Aos 4 anos de idade, incentivada pelo pai, um administrador de empresas, Natália Laje participou de diversos comerciais. Depois do primeiro, para a Caixa Econômica Federal, foi muito requisitada, anunciando desde refrigerantes a creme dental. Aos 9 anos, era da escola direto para os estúdios da Rede Globo, para gravar episódios do seriado Tarcísio Glória, exibido entre abril e dezembro de 1988 e protagonizado por um famoso casal da TV brasileira, Tarcísio Meira e Glória Menezes. Em 1999 interpretou Marina em Malhação, uma das personagens principais da temporada, onde permanece na temporada seguinte também, saindo do seriado com bastante popularidade entre os adolescentes. Em seguida fez participações especiais nas novelas A Padroeira, Cubana Khan e Da Cor do Pecado. Foi a vilã Beatriz, na novela A Lua Me Disse, entre muitos outros trabalhos que vieram a seguir. No cinema, participou dos filmes O Homem do Ano, adaptação de José Henrique Fonseca para o romance O Matador, de Patrícia Mello. E esteve no elenco de Dois Filhos de Francisco e de Xuxa e o Tesouro da Cidade Perdida. Esteve no espetáculo teatral Quando se é Alguém, baseado no texto de Luigi Pio Andello, 1867 até 1936, traduzido pela diretora e pesquisadora Marda Ribeiro. Em 2010, esteve no elenco do filme Como Esquecer, interpretando Liz. Nesse mesmo ano, ela esteve no teatro com a peça Comédia Russa, escrito por Pedro Brício, e a direção é de João Fonseca. Natália fez parte do elenco de A Grande Família até 2011, quando deixou o seriado. Natália fez parte do elenco do seriado Tapas e Beijos, interpretando a dançarina Lucilene. Em 2013, participou do elenco do filme Vai que dá certo como Jaqueline, personagem que voltou a interpretar em uma continuação, em 2016. No que diz respeito a sua vida pessoal, relacionamentos, Natália sempre foi muito discreta. Ela começou a namorar o cineasta Rodrigo Lages, em 2006, casando-se com ele, em 2013. Porém, os dois se separaram em 2018. Em 2022, rumores davam conta de um possível relacionamento dela com o também ator Silvio Guindani. Época em que Natália voltava a Globo. Depois de 15 anos fora da TV, no papel da médica Gabriela em Um Lugar ao Sol. O ator Silvio Guindani, na época interpretava Basílio, na novela O Clone. Natália foi casada com o cineasta Rodrigo Lages, entre 2013 e 2018. Já Silvio foi cônjuge de Julia Rezende, que também é cineasta e com quem teve um filho. Juntos, Natália e Silvio não tiveram filhos. Mas a atriz já afirmou que tem óvulos congelados e que pretende ser mãe. Atualmente, aos 45 anos, a atriz está solteira. Após o relacionamento de três anos com Silvio, Natália fala sobre a decisão de congelar seus óvulos, como a psicanálise é fundamental em sua vida e de assuntos que considera urgentes, como a legalização do aborto e a descriminalização da maconha. Bem, chegamos ao final de mais um vídeo. Obrigado por assistirem até aqui. Se curtiu, deixe um like, ative o sininho e deixe seu comentário. Um abraço e até a próxima!